Mais uma consulta, mais um exame, mais uma cirurgia. Quando falamos de saúde, os números importam, mas o seu significado pode ser muito maior. 30 unidades de pronto atendimento importam quando elas atendem a Dirce. Eu não sabia que tinha uma estrutura assim. 262 ambulâncias importam quando o SAMU chega a tempo de socorrer a Marlise. Para mim, entrou nessa casa dois anjos da guarda, salvaram a vida da minha mulher. Mais de 1.400 equipes de saúde da família importam quando estiverem perto da família do Sebastião. É, para mim é melhor eles vindo. Um bilhão e meio de reais para os hospitais gaúchos importam quando a Maiara não precisa enfrentar filas. Eu não sei se outro hospital iria me acolher assim como o hospital daqui me acolheu. A saúde no Rio Grande do Sul está melhor para quem precisa. E nenhum número fala tão bem disso quanto você. Governo do Rio Grande do Sul. Promover a igualdade faz a diferença.